Bom, bom dia, boa tarde, boa noite pessoas, mais um vídeo aqui no canal do Retério da Vida, eu sou o Yokai. O vídeo de hoje é um vídeo de FV, Filosofia Viva e Filosofia Marginal, Filosofia Marginal. Literalmente bem marginal mesmo. Vou explicar um pouco o conteúdo dessa Filosofia Viva aqui porque eu liguei várias coisas juntas e tinha uma ideia. Que na verdade já era uma ideia velha, mas agora reelaborada talvez. Primeira coisa que eu tava vendo Ghost in the Shell e o Batou tem uma frase muito interessante sobre a formação dos heróis e dos gênios. Eu vou fazer um AF disso ainda, mais pra frente, bem mais pra frente, do Batou Sam falando isso. E a frase nem é bem dele porque ele tava usando o cérebro da Major, como se fosse uma memória externa da Major, assistindo essa memória externa e pegando algumas frases, algumas ideias, não sei o que ele tava pegando do cérebro externo dela pra debater com um vilão lá do anime, né? E aí uma das ideias centrais do Batou é a seguinte, ó. Eles têm gênios e heróis. Gênios e heróis eles têm uma coisa chamada... Eu esqueci a palavra, peraí. Vou pegar aqui no rascunho, que é do AF também, mas é importante. Convicção. Eles têm uma convicção inabalável e essa convicção é o que move eles à crença, à crença absoluta, né? É uma verdade, né? Uma pessoa destemida, né? Essa pessoa destemida, ela pode ter uma crença inabalável, uma circunstância, uma convicção inabalável. E daí o que acontece com ela na convicção inabalável dela? Ela apresenta-se como uma pessoa que se coloca... Em risco, como uma espécie de fé. Fé mesmo, pleno. Um padre, um sacerdote, né? Isso é um gênio ou um herói. É a metáfora de um gênio ou um herói. Só que o gênio ou herói, ele só é considerado gênio ou herói caso ele seja validado. E aí que tá o ponto. Validado pelo quê? De acordo com o Batou é pela sorte. A sorte é o quê? A sorte é quando a sociedade aceita. Quando você tem validadores. Quem são validadores? São aqueles que respondem, interagem com você, respondem a você e aceitam você ser um gênio ou um herói, né? Gênio aqui é, no caso, alguém que é disruptivo, né? Alguém que cria uma nova tendência e aceita essa nova tendência. Ou alguém que é destemido, né? Que vai lá e molda a realidade de acordo com a vontade. Jogando essa metáfora pro... Ah, qual o nome, qual o nome, qual o nome, qual o nome? Qual o nome agora? Lembrei. Don Quixote. Ela faz muito sentido. O que que é o Don Quixote? O Don Quixote é nada mais do que o Cavaleiro. Que alucina, que é um cavaleiro, obviamente. Que alucina que é um herói. E enfrenta monstros imaginários, como o Moinho, como sei lá o quê. E ele fica tendo uma aventura psicodélica. Alucinada, que é insano, né? Na mente dele, só que ele mesmo não se vê como louco. Ele acha que ele está sã. A realidade dele é plenamente coerente. Ele está sendo um herói, enfrentando monstros. Só que para as pessoas ao redor, que não validam isso, ele é só louco. Validam a loucura dele por ele não sincronizar com a sanidade da pessoal que não valida a loucura dele. Então a diferença da loucura para a sanidade é se ela é validada como sanidade ou como loucura. No caso de Don Quixote, é validado como loucura e não como sanidade. E o princípio das ações valoradas, e aí está inserido na nossa ação constante junto ao mundo, é sermos sãos. É valorarmos a nós mesmos como sanidade. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, assim, Don Quixote é um herói mítico que vê imunhos como dragões. E eu vou extrapolar. Eu sou uma pessoa que acredita em religião e vejo numa divindade transcendente a salvação. Não é diferente. Não quero ofender. Não é diferente, sabe? É como se fosse Don Quixote. A metáfora que eu vou usar aqui nesse vídeo e para elaborar o que eu vou esbravar no que eu vi. A queima-roupa como realidade de uma religião nascendo. Eu vi uma religião nascendo e eu percebi isso agora. Ou percebendo, na verdade, faz tempo já, mas comecei a moldar isso agora. E eu faço parte da religião também. Por tabela. Porque eu sou um validador. E daí eu chego no sistema financeiro no mercado. Que está no título do vídeo só para provocar também, mas tem a ver. Tá, tem o Don Quixote ali e tem o cara que acredita na religião. Eles não são diferentes. E a mesma coisa pode dizer de mim que acredito, por exemplo, na matemática. A matemática é como se fosse o transcendente, a regra que explica a realidade. Só que a realidade de verdade não é explicável por um conceito abstrato, arbitrário e efêmero. Que diz que delimita a existência da outra existência. A existência da outra existência e qualifica e quantifica a existência da outra existência. Isso é matemática. Se você pensar de um ponto de vista onde o matemático não tem validação, ele é igual ao Don Quixote. O gênio, quando não tem validação, é o Don Quixote. O herói, quando não tem validação, é o Don Quixote. E se o matemático não tiver validação, ele é o Don Quixote. E se o economista não tiver validação, ele é o Don Quixote. Entende? A síndrome do Don Quixote, todo mundo é o Don Quixote na prática. Eu sou, você é, todos somos. Só que a gente acredita que somos heróis ou protagonistas, no caso aqui, ou talvez racionais. Estamos na posse da não loucura, por assim dizer. Não quer dizer que a loucura seja negativa, pelo amor de Deus, ou que a racionalidade seja negativa também. Não estou negativando nada, estou jogando o conceito. A graça desse conceito é na criação da religião. Quando você tem alguém que é aceito como herói, o Don Quixote não é mais Don Quixote. O Don Quixote é o Nobunaga, o Don Quixote é o James Kahn, é o, sei lá, Napoleão. O Don Quixote é o Hitler, o Don Quixote é o Bolsonaro, o Don Quixote é o Lula. O Don Quixote é o eleito da vez, é a luz, é o herói, é o representante. Pode ser um coletivo também, pode ser que a igreja seja o Don Quixote. Pode ser que a instituição chamada ciência seja o Don Quixote. Pode ser que o conhecimento seja o Don Quixote. Por quê? Porque é um conhecimento abstrato, respaldado por indivíduos que são, acreditam naquilo e cedem valor para aquilo, e a soma disso é a sociedade. E aí eu entro no valor financeiro, que é a financiarização da vida, que é um vídeo que eu fiz, ó, há anos já. Não fui entendido, ou sequer tentaram me entender, nem eu mesmo devo ter me entendido na época. Porque a financiarização da vida é isso, é você trazer o valor financeiro, que é um valor arbitrário e abstrato, de uma coisa que não vale nada, que é um lastro imagético, que é um lastro de linguagem. É pura linguagem, por uma comunicação. E quando a comunicação é aceita, ela faz sentido. Então, me comunicar em língua como português ou outras línguas, línguas faladas mesmo, línguas de comunicação, ela só faz sentido, eu não sou louco, não sou insano, se os outros têm o mesmo lastro de sincronia com a linguagem, né? Então, línguas que são línguas excêntricas ou de outras pessoas, é como se fossem loucos. Se eu pegar um russo falando comigo aqui, eles nem sabem que ele é russo. Nunca vi um russo na minha vida. Pega ali um cara que veio de um outro planeta, melhor ainda. Da galáxia de Andrômeda. E vem falar comigo. É louco. Eu não vou fazer lecumcré, entendeu? A mesma coisa se vier um matemático conversar comigo, eu não vou ter lecumcré. A mesma coisa se vier um médico conversar comigo, eu não vou entender lecumcré. Não que o cara seja louco, porque ele tem o nicho de validação dele. A medicina, o nicho de validação do outro lá. Por exemplo, o outro planeta, o nicho de validação do outro lá é... Sei lá, é a moral específica do cara, né? Se eu sincronizo com a validação e entendo a linguagem e começo a falar a mesma língua, eu estou validando também. É quando eu me converto para a religião do outro. Tipo assim, agora eu sou católico. Pronto, estou validando o catolicismo. E o catolicismo agora existe, se materializa com uma cultura e um lastro de valor. A mesma coisa acontece em todas as coisas, todas as áreas. Toda ciência é religião também. Isso eu falava faz... Toda aplicação significativa, subjetiva e de lastro abstrato para entender a realidade é religião. Somos Don Quixote. Somos religião. Não tem como não ter religião em todos os indivíduos, tá? Porque a comunicação é religiosa. É um lastro que não é religião divina. Não tem um deus, um salvador. Não é tele... Alguma coisa lá é... Não é... Você entende? Aquelas de salvação, né? Que visa a teleologia, né? Não é teleológica. Acho que é essa a palavra. Teleológica, alguma coisa assim. Mas ela é também religião. Só que ela não é religião com uma divindade. Então... É interessante ver no sistema financeiro novamente. Trazendo um pouco esse lastro. E que o sistema financeiro nada mais é do que... Alguém que diz que aquilo ali é um lastro de mediação chamado moeda. E as pessoas aceitam. E fazer uma troca de um valor arbitrário. Um pedaço de papel. Um título. Uma moeda mesmo de metal, né? Ou um escambo de equivalência de troca de valores, né? Para você fazer o que você entende por economia. E aí entra no título do vídeo que é para provocar um pouco a religião que eu vi nascer. Que é o Bitcoin. O Bitcoin, ele usa do mecanismo da economia. Ele pega o macete, a estrutura, a lógica da economia. Num sistema de macroeconomia num país. Que tem os seus detalhes. Tem as suas lógicas. É bem complexo. Não tem como fazer lastro de paralelo 100%. Mas tem uma lógica assim na economia. Que o Bitcoin pega. E a economia também tem essa lógica da oferta e da procura, né? Do valor em si. Do sistema monetário, né? Oferta e procura. O lastro junto aos objetos que garantem que a moeda seja válida. Porque não adianta nada você ter moeda se não tem objeto que tem um preço sobre a moeda. Porque o objeto é nulo e vazio nesse sentido. Até certo ponto. Porque a cultura é o lastro onde o valor não precisa ter lastro material. Você pode, por exemplo, ter a cultura da crença. Não tem lastro material. Mas é indescritivo ou invalorável. É... Não tem como monetizar. É... A vida humana também. Entre outras coisas não tem como monetizar, né? São coisas... Quase como sagradas, né? Por assim dizer. Utopicamente sagradas. Então você pegando esse lastro do sistema monetário como um todo, que precisa ter um lastro material de troca de valores junto a objetos, e pegando outras coisas que não precisam desse lastro, mas também tem valor como a cultura em si. Como a cultura, como a música, como os prédios sagrados, como a tradição mítica, religiosa, mesmo assim, né? Entendido assim também. E aí você pega e se joga pra um lastro de... Usando a mesma lógica, pra um lastro abstrato de valor literalmente de bits e bytes de informação. A informação, como um lastro específico criando uma moeda virtual, literalmente virtual, não material, ela é virtual, ela não tem lastro físico. E através do culto, da validação dos semelhantes, do grupo que valida, da cultura que valida, que é a comunidade, aquilo ganha um valor de troca entre eles. Eles põem dinheiro, que é dinheiro lastreado em matéria física. Esse dinheiro sem lastro nenhum no mundo virtual vira um dinheiro numérico, assim como o dinheiro no seu banco. Esse dinheiro no seu banco vira... troca por um dinheiro aleatório que não vale nada, que é literalmente... Literalmente energia ou fluxo aleatório de uma palavra específica, um conceito chamado Bitcoin. Junto a uma lógica, estrutura tecnológica ali, que encadeia a lógica de troca comercial ali de lastro de fidelidade, pra ele ter uma materialidade unitária virtual, que é a blockchain. E essa materialidade virtual dele, que é estranha, porque é uma materialidade virtual mesmo, cheia de macetes de chaves e de seguranças ali, pra ela ser estruturada e ser única. Única mesmo, sabe? Todo Bitcoin é único, todo Satoshi é único, né? Isso funciona, a comunidade se cria transferindo valores monetários, fiduciários, que são dinheiro da nação, tipo real, dólar e tal, pra comprar uma moeda virtual que ganha um lastro na comunidade, e pela raridade, pela escassez e minera também, porque ela é uma moeda que nem é necessariamente comprada, ela dá de graça até certo ponto, né? Cria um sistema de crença, que é uma religião em si, voltada no valor da moeda como centro de troca financeira entre eles, e começa a reverter essa moeda virtual na realidade fiduciária, que também é uma moeda de lastro, junto à realidade. Aí você troca Bitcoin por moeda real e o real por produtos materiais, como casa, comida e outras coisas. E aquilo que é a lógica de você criar uma moeda num país pra mediar as trocas comerciais e materiais, o pagamento dos trabalhos, a compra de matéria, como pão, madeira, objetos, você usa o Bitcoin na mesma lógica, só que sem estado controlando, é anarquismo ou anarcocapitalismo, né? Isso é o que? É o Don Quixote. O que é o Don Quixote? É o cara acreditando uma moeda virtual, que tem ali um lastro de computação e tecnologia que garante uma espécie de unicidade pra ela, que dá uma segurança pra religião, acreditando nessa religião, cultivando essa religião com os validadores, porque pra você ter o valor no Bitcoin você precisa do validador. Se você não tem validador, o Bitcoin não vale nada. Assim como você chegar e falar, eu quero vender a minha alma. Eu quero um milhão pela minha alma, me dá um milhão pela minha alma. Quem vai comprar a minha alma? O validador. Vai ter um rico que vai falar, eu vou comprar a tua alma. Aí você dá um potinho pra ele. Você pega, sei lá, vai pegar um pote, que eu tenho um potinho aqui. Tem um outro potinho dentro do potinho. Pega um potinho de cotonete. Dou pro cara, aqui tá a minha alma, me dá um milhão. Não parece Don Quixote? Mas é isso que a gente faz na prática. A gente, ah, eu quero, eu vou te dar a minha casa. Me dá tantos Bitcoins. Beleza, vamos lá. Trocado. E aí o que que eu faço com os Bitcoins? Eu compro outra casa. Depende do escâmbulo e dos validadores, da fé, da religião, da circunstância e das dinâmicas monetárias, que é o sistema financeiro. Que é o que eu entendo por financeirização da vida também. E que é o que eu entendo por lógica dos valores sociais abstratos, totalmente insanos, que definem o que é a realidade. No fim das contas, que definem o que é a realidade. E quando eu pego, por exemplo, um amigo que vai... Ah, eu tenho mestrado doutorado. Agora eu posso remeter um artigo ou uma tentativa ali pra apresentar num congresso. Só que eu tenho mestrado doutorado. Ele tem um validador. O validador é aceito pelos pares. Ele é aceito pra apresentar a palestra. Se eu vou lá e sou um graduando ou, sei lá, o Zé Ruela, que nem tá na faculdade, jogo lá o meu... A minha ideia de apresentar o artigo, que pode não ter a ver com o conteúdo, com o tema do debate ali, do... Do fórum de debate, os validadores vão olhar pra mim e vão olhar, ó, ele não é formado em nada. Pra mim não pode. Os validadores vão amadurecendo a decorrer da história. Por exemplo, é... Os primeiros filósofos eram os primeiros médicos, os primeiros matemáticos. Aí foi segmentando. Agora, se eu sou um filósofo e também faço um novo cálculo matemático, que até eu ser aceito pelos validadores matemáticos... É mais complicado. Não é impossível. Mas precisa de toda uma jogada ali. Hercúlea. Mas se eu sou da matemática, é muito mais fácil. Porque a porta tá aberta, tem a chave já. Entendeu? Então, se eu sou de um... Se eu vou participar de um congresso de filosofias formado em filosofia, eu tenho a chave da porta. O validador é aceito. É como se eu tivesse uma identidade ali que representasse a minha formação, representasse a minha credibilidade. A mesma coisa com o Bitcoin. E agora, em 2024, o Bitcoin virou um fator de troca monetária dentro dos fundos de investimento. Ele tá sendo aceito dentro do mercado tradicional de dinheiro dos estados. Eu não sei explicar direito, mas é o tal do... Como é que é o nome? Do Bitcoin? O ETF do Bitcoin, né? O ETF do Bitcoin e outras criptomoedas que também estão entrando nisso. Aliás, falando um pouco... Antes de falar das criptomoedas... Antes de falar das criptomoedas também. O ETF do Bitcoin, ele trouxe pra realidade um lastro de validade, ou seja, aceitabilidade, aquilo que era virtual e insano e pra lavagem de dinheiro. E pra, literalmente, lavagem de dinheiro. Porque o lastro não era mais um lastro material, era um lastro de crença. E a flutuação no mercado de Bitcoin é insana, né? O negócio pode variar 50% ou mais em um dia, né? E junto do mercado do sistema, da blockchain, imitando o Bitcoin, criaram-se mais de 10 mil moedas. As quais podem ser até meme coins, como o Dogecoin, que literalmente é uma meme coin. E não serve pra nada. É como se você pegasse um pedaço de cocô e falasse, isso aqui vale alguma coisa. E todo mundo que é a comunidade acredita e fala, não, eu quero um pedaço do pedaço de cocô. Ah, eu também quero um pedaço do pedaço de cocô. Aí todo mundo quer um pedaço e todo mundo é dono de merda. E depois troca merda por dinheiro normal e o dinheiro normal troca o dinheiro normal por coisas reais. Como um carro. Como, sei lá, uma formação na faculdade. Paguei um curso. É insano. Mas tudo isso é o quê? A síndrome do Don Quixote, que todos somos. Todos somos. Todos somos Don Quixote caçando dragões invisíveis. E não sabemos. É religião. Eu não estou querendo negativar a religião, já falei isso. Todo mundo é religioso, eu sou também. É claro que tem os cristões, evangélicos, os judeus, os islâmicos e outras tantas. Mas a dinâmica da religião é a mesma lógica da dinâmica do sistema financeiro. Que é a mesma lógica do sistema científico. Que é a mesma lógica do sistema acadêmico, de conhecimento. Que é a mesma lógica do mundo da blockchain. Que acabou de ser uma religião agora aceita pelo Estado, chamado sistema financeiro. E agora a religião não aceita. A religião começa a se propagar pelos novos fiéis. É como se fosse o catolicismo expandido em Roma. E agora com mais força na religião, com mais fiéis. Mais movimento financeiro e mais valorização do mercado. Específico de culto àquele negócio chamado Bitcoin. Que é virtual. É literalmente virtual. Assim como todo dinheiro também é virtual. Porque o lastro fiduciário, o lastro da moeda. O dinheiro é um real, dois reais. Ele pode ter um lastro ali de você pensar que ele não pode dar de papel. Que é um representante, mas ele é virtual. Porque o valor dele diminui. Um real pode comprar dez pães, como comprava vinte anos atrás. Ou mais ou menos vinte anos, um pouco mais de menos anos atrás. Hoje em dia um real compra um pão e olha lá. Porque ele perdeu o valor. Como uma nota de um real. Uma nota que nem existe mais. Agora é moeda, né? É como moeda de um real. Pode perder o valor. Porque o valor dela é flutuante. É a mesma coisa que o Bitcoin. É o valor flutuante. Depende da crença. Depende da usabilidade. E pode ganhar valor também. O que comprava dez pães pode comprar vinte. Pode comprar trinta. Pode comprar a padaria. Por que não? Depende da lógica ali do sistema chamado. Financiarização da vida. Depende da crença, da cultura e da religião vigente. Um real. Pode comprar uma padaria. Depende do... Se eu falar para o cara da padaria e falar. Eu quero pagar na padaria um real. Ele vai e vende. Ah, mas eu não vou vender por um real. Um real é muito barato. Se eu pagar na padaria um Bitcoin. Quanto custa um Bitcoin? Atualmente 250 mil. Você não vai vender a padaria por 250 mil? Você pagou na padaria, sei lá, 20 mil. É... A que tinha que pagar com a padaria... Não. É uma casa... É... Que você é uma padaria. É pequena. Custa um total imóvel ali, mais... As estruturas internas. Sei lá. Dá uns 150 mil total do preço máximo da padaria, do imóvel e tudo mais. Em reais. E eu te dou um Bitcoin. Você aceita um Bitcoin em troca da padaria? Você vai lucrar 100 mil reais. Ou dos 150 mil reais. Depende da flutuação do Bitcoin. É a mesma lógica. Em vez de eu dar um real, eu dou um Bitcoin. Ou talvez um Ethereum. Ou talvez um Dogecoin. Que é um memecoin. Que é uma moeda que é nada. Não tem projeto nenhum. Não é nem uma startup. Como geralmente é no ciclo do sistema da blockchain. Tem várias startups. Enfim. Tudo aquilo. Toda moeda. Toda criptomoeda é uma espécie de culto de uma religião única. Junto a religião maior que abarca todas. Que é a religião das criptomoedas. Junto a religião do mercado. Que é o sistema financeiro como um todo. Junto o sistema financeiro a religião do que você entende por trocas de valores. Que é escambo. E trocas de valores são trocas culturais. Que é a própria realidade da comunidade. Trocas culturais são trocas de linguagem. Que é a própria linguagem que você usa para explicar a realidade. Tipo, essa aqui é uma caneta. Isso aqui sei lá o que. Todo mundo acreditar que a caneta é caneta. Porque a caneta funciona como caneta. E usar a caneta como caneta é uma religião. É ser também donk shot. E ninguém sabe disso. E ninguém se toca. Porque todo mundo é insano. Junto. E ninguém sabe que é louco. Porque todo mundo é louco. Se todo mundo é louco, todo mundo é ação. É surreal. É divertidíssimo. Aí voltando para aquele vídeo do sistema da financeirização da vida. E voltando para outros vídeos que eu fiz do bitcoin. Jogando o bitcoin. Como esse esquema que eu falei aqui da... Qual é o nome do negócio? Esqueci o nome do vídeo. Alguma coisa do donk shot. Esqueci. Depois eu lembro. Síndrome. O bitcoin é síndrome donk shot. É o que eu estou vendo desde 2010. Eu acompanho o bitcoin de longe. Sempre de maneira bem cética. E agora eu estou perdendo dinheiro nisso. Dei trâmite perdi uma grana. Porque eu sou burro. Não sei negociar. Não sei fazer a leitura dos gráficos. Nem nada. Eu sou idiota. Mas... Se eu não fosse burro. E não tivesse estudado. Como um grande fiel da pirâmide financeira. Que é o sistema financeiro. Qualquer sistema financeiro é pirâmide. Qualquer um é pirâmide. Qualquer valor. Sua cultura é pirâmide também. Porque ele depende da coletividade. Quando uma coletividade para de acreditar em alguma coisa. Aquela coisa é abandonada. É que nem a coletividade científica parar de acreditar em éter. Ou a comunidade religiosa parar de acreditar em... Por exemplo. Adão e Eva. Se acontecer algum dia. E começar a acreditar em evolução. E adaptar a evolução junto para a religião. Que é um sincretismo religioso. Ou um sincretismo ciência-religião. Talvez pode acontecer. Ou talvez nunca aconteça. Porque o livro sagrado é imutável. E não pode mudar. Aí é outros 500. Mas... O ponto é. O sistema financeiro aceitou a religião Bitcoin. E... Se eu tivesse uma capacidade estratégica. Uma formação. Em leitura dos fluxos. Literalmente dos fluxos culturais. Mercadológicos internos. Ao sistema financeiro ali específico da blockchain. Eu poderia estar ganhando uma grana. Com o dinheiro obviamente. De lastro monetário do meu país. Que também é uma coisa virtual. Lastreada em coisas materiais estranhas. Chamada moeda. Que hoje em dia ninguém usa mais moedas. Hoje em dia só usa um cartão de crédito. Ou... O dinheiro está no banco. Até o dinheiro que era papel. Agora é virtualizado. E se der uma... Crise aí de uma... De uma bomba eletromagnética ali. De um tempo. Compulsor eletromagnético mundial. O sistema bancário explode. E todo o dinheiro desaparece. E ferrou. É ser hilário. E trágico. É... Enfim. E é voltar para a cultura de troca. De escambar. Eu te dou um pacote de arroz. Você me dá um pacote de feijão. E é isso. Escambo. Que é o lastro monetário. Onde não tem dinheiro virtual. É dinheiro material de novo. Troca cultural de novo. Troca de linguagem. Você acredita na linguagem do arroz. O arroz também é uma linguagem prática. Pragmática. Que te alimenta. Então a linguagem é uma linguagem que ela faz sentido no sentido de existência orgânica. E essa cultura é uma cultura que é um holograma sólido. Um holograma sólido. Uma... Uma insanidade sã. Tá? Porque ela é uma insanidade sã. Porque ela mantém a sua estrutura de ser vivo. E depois ela começa a extrapolar. Tipo assim. Ah. Vou vender uma obra de arte para você. Um NFT. Vou vender... Uma meme coin para você. Vou vender um produto chamado... É... Sei lá. Jogo de videogame. Para você se entreter. Ou um livro para você ler. Que é um produto de trabalho humano valorizado. Segundo a demanda e segundo o valor. Tanto do conteúdo. Quanto da... Do cânone né. Porque é uma coisa Harry Potter. Todo mundo adora Harry Potter. Outra coisa é um livro que ninguém leu. Tipo do... Adam... Do Allan Poe. É do Edgar Allan Poe. Que é um escritor clássico. Mas hoje em dia está em esquecimento praticamente. Que tem um nicho que valora ele é claro. Agora. Mas... O culto Harry Potter. Se você fazer um filme de Harry Potter no cinema. Dá muito mais dinheiro. Do que fazer um filme de Allan Poe. De Edgar Allan Poe. Porque não tem o vínculo da religião. Agora. Se Edgar Allan Poe se tornar um cânone. Mesmo morto já. Se tornar um culto. É... Da cultura. Como aconteceu com por exemplo a Marvel. Que era de um nicho de nerd lazarento. Nos anos 70... 70... 70... 70... 70... 70... Era só nerd idiota. Que ele tinha culto por aquilo. Hoje em dia todo mundo é Marvelete. De Silete. Sei lá o que. Por que? Porque a cultura da religião. Daquele... Daquela obra cultural expandiu. A mesma coisa com o anime. A mesma coisa com o Edgar Allan Poe. Se é Edgar Allan Poe. Ficar famoso. Os livros virarem um cânone. E ele for para o cinema. Aí dá dinheiro. Cara. É louco mano. Só para dizer isso. É bem insano. Mas é divertidíssimo. Eu também sou assim. Não estou dizendo que eu estou... Não faço parte da religião também cara. Não estou criticando ninguém não. Não quero que ninguém me atire na minha cabeça. Pensando que eu ofendi a religião de ninguém não. Aliás. Se eu ofendi a religião de você. Eu ofendi a religião tanto da fé. Quanto da religião dos valores morais. Quantos valores culturais e intelectuais. Quantos valores existenciais. Eu ofendi você até o limite. Foi assim. Eu fui o cara que mais te ofendeu na vida. Só para levar a sério. Você tem que me matar. Porque eu sou... Eu fiz uma blasfêmia aqui imperdoável. Porque eu tirei o seu chão. Tá. Sem querer. E o meu também né. Porque eu também estou no vácuo agora. Mas a graça do negócio é essa. Então aqui. O título é provocador. Mas não é para dar clickbait nem nada. É mais porque faz sentido mais com a lógica da análise. Que eu vi uma religião nascer. E por eu vi uma religião nascer. A religião ser uma religião de Don Quixotes. E todo mundo é Don Quixote ali. Todo mundo em qualquer outro sistema financeiro também é Don Quixote. Eu sou Don Quixote e uso no real. Você é Don Quixote usando o real. A gente é Don Quixote usando sei lá. A troca de um quadro chamado Monalisa por dinheiro. Ou uma casa por dinheiro. Ou um computador por dinheiro. Ou sei lá o que por dinheiro. Que é o lastro monetário para regular as trocas de qualidade de vida. E de quantidade de valor na vida também. Porque uma pessoa rica é muito melhor que uma pessoa pobre. Porque isso é cultural né. E tem outros laços culturais. Laços culturais mais diversos. Onde tem o preconceito. A segregação. A violência. Devido ao que? A síndrome de Don Quixote. Perseguição religiosa. Perseguição homo... De interesses homossexuais né. De interesses... Como é que é? Homossexuais não. Mas em geral é... Interesses afetivos em geral né. Que podem ser homossexuais. Heterossexuais. Enfim. Interesses fenotípicos. Como interesses fenotípicos? Características fenotípicas. Como a raça. Ou cor de pele né. Que raça não. Cor de pele. Como ser negro. Ou etnia. Entre outras coisas. A pobreza também é uma média. Um lastro para você ser menor ou maior na sociedade né. Claramente a formação acadêmica. No caso o diploma. Como eu falei. Aquele esquema que vai lá e mostra lá. Que fala que você é autorizado. Ele tem credibilidade. Para ser aceito no círculo. E a religião te aceita né. Então a mesma coisa. Para você ser evangélico. Tem que se comportar como evangélico. Para você da filosofia. Tem que se comportar como da filosofia. Para você ser da matemática. Tem que se comportar como da matemática. E para você ser um bitcoinheiro. Tem que se comportar como um bitcoinheiro. Assim como para você ser um mercado financeiro. Tem que ser um especulador. Junto ao mercado financeiro. É assim que a realidade funciona meu filho. É. E são múltiplas religiões. Infinitas religiões. Coexistindo. Interfiro numa na outra. Competindo uma com a outra. Aniquilando uma outra. Que é o que você entende por cultura. Que você entende por sociedade. É o que você entende por você mesmo. Por ego também. É surreal. É divertidíssimo. A financiarização da vida define a sua identidade. É. Bem divertido mesmo. Mas é isso pessoas. É grato pela presença. Eu vou parar por aqui já. Desculpa aí para. Para um racional aleatório. Talvez o cêntrico demais. Mas eu queria fazer esse vídeo. Porque eu achei um insight. Como eu falei. Construído junto ao Batou. Construído junto ao Don Quixote. Construído junto a um outro vídeo que eu tinha feito. Construído também a uma teoria de herói. Teoria de gênio. Construído também a sorte. Porque o gênio e o herói. Tem que ser aceito pelos validadores. Os validadores são aqueles que são membros do culto. Assim como o Bitcoin precisa dos validadores. Senão ele não tem como ser transmitido. E ter troca comercial entre eles. Se não tiver validador na rede. O Bitcoin é um nada. Ele vira um. Uma informação vazia. Que não vale nada. Assim como se não tiver validador dentro do sistema financeiro da material. Você tiver um real na mão. E ninguém quiser aceitar um real para comprar as coisas. O real não vale nada. Tipo eu pegar um. Um. Sei lá. Um rubro. Rubro. Sei lá. De qual país que é o rubro. Acho que é da Rússia. Pega o rubro da Rússia. E veio para o Brasil comprar pão. O cara vai pegar a nota e vai falar. Que porra é essa? É a mesma coisa que eu dar para ele um graveto. Só um graveto aqui. Eu quero um graveto por um quilo. Por um quilo. Por dez pães. É insano. Entendeu? É porque não tem validador. Agora você fala. Nossa. Esse graveto é legal. Tá fazendo estilingue com ele. Ele pega e dá dez pães para mim. E faz o estilingue com o graveto. Pronto. Validador. Legião. Enfim. Linguagem. Troca. É divertido. É divertido. Mas é também insano. Mas é isso. Então é isso aí pessoas. Desculpa aí. Acabei estendendo um pouco mais. Falou Zay. Até a próxima. Até mais. Tchau.